Música Vamos ter um papinho aqui rápido com o Magno Nazaré. Magno, último treino da equipe hoje, forte né? Você é atual campeão do Tour do Brasil. Como é que está a preparação, como é que está afindando essa preparação para essa próxima competição? Hoje, como você disse, último treino duro. Depois desse treino a gente segue no descanso ativo. E, poxa, a gente focou bem no Tour do Brasil, a principal competição do ano. E não só eu estou bem, mas como toda a equipe, todos os companheiros e a equipe toda focada, todos trabalhando, pensando em um só objetivo, que é tentar buscar mais uma vitória no Tour do Brasil. Então, último treino, como você disse hoje, a equipe agora pronta, pensar agora é na primeira etapa. É, agora é polimento e pensar na competição e focar mesmo. A gente segue focado essa semana, é uma semana de treino, poucos treinos assim, mas a gente segue concentrado, treinando junto e aguardar a competição. E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.